Ai, eu não sigo da ZS, peito respeita filho da punta Quem tá no toque dessa porra, é o DJ menor da ZE, ó carai Joga a buceta no pau, joga a buceta na groque Joga essa buceta só pra quem ouça lacoste Hoje ela vai sentar, vai fumar um baseado O bonde da citrone vai te tacar o caralho Hoje ela vai sentar Mãe de quatro filhos, eu estouro a tua virilha Mãe de quatro filhos, eu estouro a tua virilha Depois que eu te comi, eu como a tua filha Eu como a tua filha Quem tá no toque dessa porra, é o DJ menor da ZE, ó carai Joga a buceta no pau, joga a buceta na groque Joga essa buceta só pra quem ouça lacoste Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Hoje ela vai sentar Vai fumar um baseado O bonde da citrone vai te tacar o caralho Hoje ela vai se tá Mãe de quatro filhos, eu vou estourar tua virilha Mãe de quatro filhos, eu vou estourar tua virilha Depois que eu te comi, eu como a tua filha Depois que eu te comi, eu como a tua filha 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 Eu como a tua filha